Bom dia pessoal, então aqui é o seguinte, estamos aqui com esse Ford Fiesta 1.08 válvula Esse aqui é o do vídeo que tem aí, que estava com a perda de pressão de óleo, uma baixa de pressão de óleo Então, passamos a situação para cliente e a mesma resolveu fazer o serviço conosco Então aqui é o seguinte, estamos já no procedimento de desmontar, tiramos a bateria Antes de eu desmontar esse motor aqui, eu quero fazer alguns testes aqui, meu mesmo, entendeu? E vamos desmontar ele aqui, aí quando a gente tirar o bichão para fora aí, eu vou mostrar para vocês Aí a gente vai desmontar, vai ver os detalhes, o que está acontecendo isso aí, tá bom? É pessoal, aqui é o seguinte, eu falei para vocês que antes de eu desmontar o carro Eu iria fazer alguns testes, né, claro, para não só sair arrancando o motor aí por falta da deficiência de lubrificação Esses motores de Tecrocan, eles têm uma, vamos dizer assim, todos têm, né, a sua particularidade, vamos dizer assim E por mais que seja corrente de comando, não quer dizer que, ah, não tem manutenção, aliás, é livre de manutenção Não é bem assim E esse carro aqui, ele já vinha já com barulho na corrente O ideal seria ter feito o que? Nesse caso aqui Ter desmontado aqui e já ter trocado o kit de corrente O que seria esse kit de corrente? A polia lá de baixo, que é a engrenagem lá de baixo com a corrente E a engrenagem daqui de cima Juntamente com o tensionador que é hidráulico aqui, que fica bem aqui Pois é, aquele barulho, aquele barulhozão que tinha aqui no motor, aquele barulho feio É, a gente descobriu o que que é Só tiramos o carto ali, eu vou mostrar para vocês aqui Se tivesse feito a manutenção, igual eu falei ali, da corrente Com antecipado, não teria acontecido isso A gente desmontou aqui e nem mexemos mais Na verdade desmontamos não, né, meu menino estava desmontando aqui Enquanto eu estou mexendo em outra coisa ali E ele me chamou, falou, não vou desmontar mais nada, pai, por enquanto É, olha aí Eu vou passar a câmera assim Eu não vou dizer nada agora Quem estiver vendo o erro aí, coloca nos comentários aí depois Vocês viram aí, né Então agora eu acho que eu posso falar, né O que que aconteceu aqui Quebrou o guia da corrente, né Que estica a corrente Olha só um pedaço aqui, ó E um pedaço grande Eu não sei se foi sorte ou falta de sorte, né Olha só onde que veio parar esse pedaço do guia da corrente Tampando o pescador Então Acabou a lubrificação Do motor Tanto é que ele está sequinho aqui, ó Entendeu? Aí esse era o motivo daquele barulhão É Só resta pra nós aqui Desmontar Vou mostrar o cárter aqui pra vocês Será que tem pedaço de coisa aí? Nesse cárter Esse pedaço ali do guia da corrente Que é plástico, né Tá tudo aí, ó É, aqui não resta outra solução É Desmontar Tirar esse motor aí E começar a desmontar tudo aí Pra gente ver o que vai achar mais aí Mas aí Deve ter moído tudo aí É, pessoal Tiramos o motor aqui já E Só pra mostrar pra vocês aqui O estrago aqui parece que foi grande Olha só Pedaço Do guia da corrente Aqui, ó Tá tudo solto aqui dentro Aqui, ó A bolha de óleo aqui também Essa aqui também comeu aqui, ó A corrente passando aqui Comeu ela toda E é isso aí Vamos Terminar de desmontar tudo aqui Pra poder levar esse bichão pra retífica Tirar a vela Tirar o cabeçote O mais Não tem Muita novidade aqui, não Os câmbios aqui Eu já olhei aqui, ó Tá com desgaste já Tudo Marcado Todos eles Acho que só tem um aqui Que não Aqui tá menos Mas também tá marcado aqui Tá faltando um pedaço Isso aqui, ó E o cofre do motor tá aí A gente vai Dar um talento nele depois Essa embreagem aqui A gente vai Esse rolamento aqui Já tá chiando Vamos lavar isso aí Vamos trocar também Isso aí Eu vou mostrando pra vocês aí O andamento de serviço Bom pessoal Aqui é o seguinte Nós vamos Colocar aqui agora os parafusos Da Da capa da biela aqui, né Estamos com os parafusos novos aqui A dona comprou Os oito parafusos de biela A gente demorou um pouquinho Que foi comprado pelo mercado livre Enfim Então aí O torque que pede pra esse motor aqui Então vamos seguir aqui Da Metal Lab É 13 Depois ir pra 30 Depois 50 graus Então é 13 N Depois a gente manda o torquimto pra 30 Depois 50 graus E é isso aí Esses outros aqui eu vou tirar também Que a gente vai trocar eles Né Vamos apertar aí Desde já eu já quero Já Pedir desculpa pra vocês Porque Eu tava dando uma olhada no celular aqui E eu perdi as imagens Que eu tinha aqui Que eu fiz o teste aqui Coloquei o relógio comparador aqui A base magnética O relógio comparador Fiz o teste da Da folga Axial Fiz o teste também Da folga Radial Aqui Coloquei o Plastic Gauge Então Tava bem detalhado aqui Eu mostrei Né A folga que tinha aqui A folga do óleo A folga de trabalho Mostrei também Eu colocando os anéis ali E medindo a folga da Entre ponta de anéis Mas pelo que eu vi aqui Eu perdi essas imagens E não consegui salvar elas Até agora Eu coloquei um cartão de memória Aqui no celular E Tá no cartão de memória Meu menino tá tentando Ver se consegue Se eu conseguir Essas imagens de volta A gente coloca aí Se não colocar no vídeo É porque eu não consegui Bacana Nós vamos dar procedimento aí Na montagem aí Desse motor Então pessoal Aqui é o seguinte Já colocamos o atuador novo aí Né Ó Dorinho Já tá Com a graxinha Branca Tudo bacaninha Conectei aqui já Aqui a gente já limpou A A passa aqui Ó Já dei uma limpada Com a escova de aço E O motor tá aqui O motor é o seguinte Por que que ele tá assim? Tá sem o O cárter Sem bomba de óleo Sem bomba d'água Faltando aí O cabeçote A gente vai colocar só Depois colocar ele ali É o seguinte Eu montei ele aqui Coloquei já a embreagem Igual mostrei pra vocês Aonde a gente Torqueou A gente coloca uma tinta lá Né Já centralizei a embreagem aí Ó Bem centralizadinha E aqui é o seguinte Nós vamos Mandar ele lá pra dentro Desse jeito aqui Uma vez que na hora De eu tirar ele Né Na hora que a gente foi tirar ele A gente precisou tirar Essa polia do lado de cá Que Da bomba de óleo Né A gente precisou tirar Essa polia Porque senão Ele não passava aqui Ele bate aqui Entendeu? Ele bate aqui E atrapalha a gente aqui Então eu preferi É Mandar ele desse jeito aí Aí tá montado já Os pistões Né Ó Seta Pro lado da Da distribuição No caso Né Da corrente aqui Ó Aqui é o seguinte É só colocar a seta Apontando pro primeiro cilindro Primeiro cilindro é esse Tem segredo não Aqui eu já coloquei Aqui o suporte Da Do Do filtro de óleo Aí já tá tudo montado Tudo torqueado Né Tudo bacaninho A flanja aqui Traseira Já tá aqui Depois eu venho Com Um Cárter aqui Venho com a bomba de óleo Aí eu não vou colocar Os guia da corrente Aqui agora também Porque pode ter um medo De bater alguma coisa Aqui na hora Que a gente vai colocando Aqui Tem gente que coloca Mas eu preferi não colocar Não Vou deixar pra colocar Isso aqui Da parte aqui Todinha Quando O bloco Estiver lá Já Então nós vamos Colocar esse bloco Do jeito que tá aí Vamos colocar lá dentro Bacana Bom pessoal Aqui é o seguinte Já Colocamos aqui O O bloco Do motor Aqui no lugar Né Com Com a parte de baixo Montada Aqui eu coloquei Esse pano aqui Porque Pra não cair Nada de noite Né Mas tá aí Tudo bacaninha Aí aqui A gente vai dar continuidade Aqui tá Tá fechado Lá embaixo O lado do tampado Também Pra não cair Né sujeira Ó Eu deixei os pistões Aí numa linha Mediana Aqui a gente Vai limpar agora Com Passar um tine Aqui é o seguinte Junta do cabeçote Aqui Qual que a gente Vai usar Vamos usar a original De aço Entendeu A de chapa A junta de chapa Normal Vamos Não vamos mudar O projeto Não Projeto original Vamos continuar Do mesmo jeito Uma vez Que aqui O cara Deu uma Uma faceadinha Pra gente Aqui ó Só uma Uma lambidinha Mesmo Só pra Pra casar direitinho Assentar direitinho Aqui a junta de aço Eu vou mostrar Pra vocês A junta foi comprada Original Ford E é isso E é isso aí O cabeçote Tá ali Acabamos De lavar Ele Vem da Retífica Limpo Mas A gente Dá mais um Grau Aqui Tá no sol Aqui Tudo bacaninha Já testamos Aqui O assentamento De válvula Tá tudo Belezinha A gente Coloca o dedo Aqui Coloca água Tem gente Que coloca gasolina Tanto faz Você pode colocar gasolina Óleo diesel O que você quiser Água E sopra Na admissão Na entrada Da admissão E na saída Do escape Aqui Na verdade Na admissão Aqui E no escape Aqui Você coloca O bico de ar E sopra E vê como é Que tá o assentamento Isso aí O pessoal já sabe Como é que faz Aí O cabeçote Tá bacaninha Aqui ó Um ponto aqui De referência Aqui ó Que ele foi Primeira plana dele Na verdade Tá aí As marquinhas Ainda Então é isso aí Agora vamos colocar Ali a A junta aqui A junta de aço Aqui Vamos colocar Vamos colocar ele Pra cima aqui Igual eu falei Pra vocês Resolvi colocar assim Porque dá muito trabalho Desse jeito aí Eu tinha esquecido De tirar esse parafuso Aqui ó Quase que ele não entra Por causa disso aqui ó Depois que eu lembrei Que esse parafuso Tava no lugar Peguei e tirei Porque se eu tivesse Colocado aqui Bomba de óleo A polia aqui Ele não entraria A não ser se eu tirar A frente aqui Pra ele entrar Atravessado Ele fica batendo Bem aqui ó O espaço aqui É muito pequeno Enfim O importante É que o serviço Fique bom Entendeu De qualidade Mas a forma Que a pessoa Vai colocar o motor Se colocar a parte Debaixo primeiro Se ele está Ele está No cavalete ali ó Não tem perigo De cair Aqui ó Está bem firme Aqui Não tem perigo E é isso aí Vamos dar continuidade Aqui Aí eu mostro Como é que vai ficando Bacana Bacana Pessoal Aqui é o seguinte A gente já colocou Tanto o guia da corrente Né Os dois lados aqui Colocamos a corrente No lugar aí Já colocamos A A junta do cabeçote Igual falei pra vocês De aço Né Ela está aí no lugar Está aí a Original Ford É isso aí Lá embaixo A gente já deixou Já no ponto certinho Lá Eu vou mostrar Depois aqui Pra vocês Aqui na corrente Aqui tem dois elos Né Pintado De preto E lá embaixo Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Pra vocês Lá embaixo Tem outro Aqui é só um Ele fica Certinho com esse Com esse chanfre Aqui ó Que tem Na engrenagem Não tem segredo Aí depois Que eu tiver montado Eu vou mostrar Aqui pra vocês Vou mostrar lá também Bacana Aí ó Aqui fica Mais ou menos Na posição de Seis horas Né Se for É Comparar Com o ponteiro Do relógio E lá Doze horas Lá em cima Mas eu vou mostrar Depois que eu Montar Botar o cabeçote No lugar Eu vou mostrar Pra vocês Como é que fica O ponto Bacana E aqui Agora Os guias Aqui ó Que não tava Que eu tinha tirado O rapaz Lá da retífica Dar uma Uma planeada No bloco Já voltei Pro lugar Tá aí Não pode esquecer E é isso aí Agora é só colocar O cabeçote aí E torquiar aí A corrente Tá amarrada É isso aí Vamos torquiar Esse cabeçote Então pessoal Que é o seguinte Como é que estamos Aqui Já colocamos O cabeçote Torquemos Esse cabeçote Aqui não tem segredo Né É 40 N Mais 120 graus Aí Vai dar a escolha De cada um Aí como é que quer Colocar esse 120 Eu prefiro Dividir ele Em duas etapas Duas de 60 Eu coloco a primeira Em todos 40 né Claro Todos os 10 parafusos M M11 É 40 N Tem a sequência Indicada Vem na junta E depois O 120 Eu prefiro Colocar 60 Mais 60 Né E tem O M8 Aqui dentro Aqui Estão ali Ó E atrás Aqui ó Ó lá Eles lá Esses aqui É 15 N Mais 45 É 1 Kilo e 500 Depois 45 graus O Coxinho do motor Tá aqui Já é novo Também Esse coxinho Que tava Eu mostrei no vídeo Aí né Detonadão E é isso aí Já tá o cabeçote Aí Vamos colocar Coletor de escapamento Ali Vou colocar O Tenso Da Corrente Aqui ó Não coloquei Ainda E o ponto Dessa corrente Aí não tem segredo Gente Que Essa corrente Aqui É da É da Indiza Ela vem com esses Dois elos aqui Pretos Pintados de preto Tem uns que vem Cobriado Na cor de cobre É Esse triângulo Esse triângulo aqui Um lado vai ficar Pra cá E o outro lado Vai ficar Pra cá E lá embaixo Vem um elo Pintado Né De De preto Também Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra vocês Aí ó Tem uma marcação Aqui também Né Vou ver se eu consigo Tem essa Esse chanfre Aqui ó E esse elo Aqui que é sozinho Ele vai ficar aqui ó É como se fosse aqui Os seis horas Do Ponteiro do relógio E aqui Doze horas Aqui a gente já deu uma volta nele Aí parou um pouquinho antes aqui Mas Aqui é só você colocar aqui Em relação ao ponteiro do relógio Doze horas E lá embaixo Seis horas Não tem segredo não E é isso aí Vamos continuar montando aqui agora Colocar Bomba d'água Vamos colocar Bomba de óleo Colocar o O coletor de escapamento Coletor de admissão E devagarzinho A gente vai aí Né Daqui a pouco a gente Atualiza vocês aí